Que o país de Wano tem grande importância para a trama central de One Piece, todos sabemos, mas quando Kaido se mostra interessado em algo grandioso nessa ilha, as coisas ganham um brilho especial. A maior guerra de todas já começou e ela nos dá diversas dicas. O que Kaido quer com o país de Wano? Uma parte do One Piece. Sim, quer saber como todos esses segredos se conectam a grandes mistérios? Você ligou a falar nisso agora? Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Uma Piece 1038 muito bem animada. Finalmente acertaram a mão naquelas luzes que estavam demais, principalmente ali com o Luffy e Kaido. Com o Yamata a cena ficou belíssima, mas mais do que isso. Esse episódio traz alguns mistérios que estavam soterrados. Por que Kaido atacou o país de Wano? Até para quem acompanha o mangá, não se tem essa resposta. Mas eu trouxe umas dicas bem legais aqui, então assiste até o final que está bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se você é inscritão da pior geração, dispara o like para dar uma força. E agora com vocês, tudo sobre o Luffy e o Luffy. Então galera, nosso episódio começa com os piratas do coração que conseguiram salvar o Luffy da sua queda no mar. E agora estão bombeando a água para fora dele. Podemos ver também que Momonosuke pousou em segurança e está chorando por Kinemon e Okiko nos braços de Shinobu. E enquanto os dois protagonistas se recuperam, vamos para Nami que então tenta invocar uma tempestade. Mas Zeus em forma de nuvem surge para ajudar. Ele diz que não é mais Zeus, então o Nami agora deveria lhe dar um novo nome. E depois de pensar bastante, Nami grita que agora é a vez de algodão. Chamando ele assim. Zeus que havia pedido isso e quando o Nami lhe deu um novo nome, ele simplesmente não aceitou e se apresentou com o seu nome atual. Eu acabei lembrando aqui galera, que toda tripulação do Chapai de Palha é horrível para dar nomes. Como quando tinham que batizar o Sunny e o Luffy queria chamar ele de Urso Polar, Leão, Tigre, Lobo, Bolinho. A sugestão do Zoro para o nome do navio foi de Chef Lionel. A Robin queria pôr o nome de Criatura das Trevas, é muito bom. Mas enfim, Nami então utiliza o seu Raitei, um trovão, para atacá-la. Mas Uchi consegue se esquivar. No entanto, algodão, ou melhor Zeus, controla o trajeto para seguir Uchi e acertá-la com força total. Uchi cai no chão, derrotada e Uau. Nami ficou muito poderosa com essa nova arma, muito mais do que eu imaginava. Notem que Uchi não estava com sua força total aqui, mas não dá para menosprezar esses golpes de Zeus. E eu tenho certeza que Oda vai fazer agora o bastão climático dela mudar de forma para outras armas. O que significa que poderemos ver o machado icônico e enorme que Nami foi desenhada originalmente nos seus roteiros iniciais. Mudamos então para Otama que está se recuperando e prestes a fazer um enorme pedido a todos que estão no salão principal. E uma cena inicialmente aqui acabou me chamando bastante a atenção porque o mangá soou um pouco diferente. Por lá, quando o Queen grita com a Otama, ela fica com tanto medo que acaba desmaiando e caindo. Só que o efeito usado lá é bem parecido com o da habilidade de Haki do Rei usado para nocautear. Os inimigos geralmente espumam quando desmaiam, mas não dá para afirmar se é Haki do Rei ou não esse grito. Porque tanto o capítulo quanto o episódio foi construído para nos confundir. Talvez seja realmente só um grito ou talvez pode ser Haki do Rei. Após isso, temos um vislumbre de Jinbe, Frank e Inuarashi. E eles não podem lutar direito porque todos os outros subordinados de Kaido estão atacando eles constantemente. Tirando sua atenção dos inimigos principais e estão levando danos consideráveis por conta disso. Porém, vemos que Otama finalmente consegue voltar e ativa finalmente a ordem final que vai virar a maré da guerra de Onigashima. Todos os Gifters que comeram seu Kibidango devem agora ajudar a derrotar Kaido e seus piratas. Otama e Marco a Fênix, os MVPs da guerra de Onigashima fácil, fácil. Mas vamos então para o ápice desse episódio, onde temos pai contra filho. Kaido vs Yamato em uma bela animação que na minha opinião supera fácil, fácil, Luffy vs Kaido o primeiro round. Parece que diminuiram aqui os efeitos do Haki. E não temos tantas luzes deixando a cena mais limpa e bela. Finalmente escutaram os fãs. Kaido voa até o topo da cúpula na sua forma de dragão. Ele então muda para a poderosa forma híbrida e zomba de Yamato. Dizendo que Luffy e Momonosuke agora estão mortos e Yamato não pôde protegê-los. Kaido então pergunta se Yamato está planejando deixar a ilha. E temos um diálogo muito interessante onde Yamato afirma que sim, vai para o mar com Luffy. Mas não antes de expulsar o dragão de Wano. E acaba me ocorrendo aqui que Kaido não pode simplesmente ser expulso do país de Wano. Afinal o que impediria ele de voltar a atacar o país dos samurais. Nos faz pensar em como será o desfecho do vilão mais poderoso de One Piece. Porque nem pelo mangá que já terminou o arco de Wano sabemos o que aconteceu com Kaido. Kaido diz que não escolheu Wano por acaso. Ele ficou porque o lugar é especial e já vamos falar um pouquinho disso que é bem importante hein galera. Kaido então pede para Yamato se tornar Shogun do país de Wano que acaba recusando. Yamato sabe que não tem chances também de vencer a luta. Mas vai dar o seu melhor para segurar Kaido até que o Luffy por fim se recupere e volte para a batalha. Kaido ataca, Yamato ataca também e o choque do Kanabou dos dois cria um trovão negro incrível explodindo com o impacto. Vamos lá galera. Primeiro que sim Kaido usou o haki do rei avançado aqui. Dá para ver algumas cenas antes da explosão ele carregando tudo o seu haki. Realmente ele manteve a palavra que não ia se segurar contra Yamato. Agora falando especificamente de Yamato. Qual o segredo da sua força? Qual o seu nível de poder? Yamato é muito forte galera. Tem pelo menos aí um nível qualificado para ser um comandante. Mas pensem no seguinte. O Luffy ele treinou um ano e meio com o rei das trevas. E já ficou forte desse jeito e sempre evoluindo. Yamato literalmente desafiou seu pai a criatura mais forte do mundo nos últimos 20 anos. Então esse é o motivo da força de Yamato. Quanto a explosão de haki, Yamato também possui haki do rei. E não me parece o tipo de personagem que teria a ambição do rei. Visto que o perfil dos usuários desse haki são bem diferentes de Yamato. Que não possui nem mesmo uma identidade própria quando se auto-intitula como Oden. Mas é filho de Kaido e haki é algo que pode ser passado como uma herança genética. E essa é a explicação de porque Yamato tem haki do rei. Por fim tem bastante coisa nesse diálogo final. O mais importante é a razão de Kaido estar no país de Wano. Primeiro que é porque ele sabe que Joy Boy tem que vir para o Wano abrir as suas fronteiras para o mundo. É por isso que ele disse que Luffy não era Joy Boy. E curiosamente quando Kaido e Oden estavam lutando a fera diz que ele está esperando por alguém como Oden. Mas mais do que isso Wano também esconde segredos do tesouro One Piece. Segredos esses que nem mesmo ao fim do arco pelo mangá chegamos a arranhar a superfície. O conhecimento de Kaido sobre Wano pode vir de umas fontes bem limitadas. Do seu tempo nos Rocks que mexeram com os tabus do mundo. E claro da velha Higurashi, aquela bruxa que fez toda a ponte para Kaido e Orochi se conhecerem. Lembram que Toki veio de Wano do passado, 800 anos atrás. Mas não sabia chegar no seu próprio país como se o país tivesse mudado. Qual a sacada disso galera? Wano já foi conhecido como o país do ouro. Mas não vemos ouro na terra dos samurais. E o que eu imagino disso? Que a Wano atual foi montada por Ors com algum ancestral seu, o puxador de continentes. E essa é a explicação de cada localidade ter um clima diferente. Porque ele trouxe partes de outras ilhas para montar a nova Wano. Já a cidade de ouro de Wano ainda vai aparecer. Eu trouxe um vídeo aqui bem legal de uma série dos anos 80. Que tem diversas similaridades com o plot de One Piece. Ela se chama As Misteriosas Cidades de Ouro. E sério galera, tem muita coisa legal nessa série. Eu recomendo fortemente você ver esse vídeo que eu vou deixar aqui no card. Porque eu tenho certeza que vai explodir a sua mente. Vai sair umas teorias muito boas aí da sua cabeça. Mas de qualquer forma, nessa série ficamos sabendo que existiam originalmente 7 cidades de ouro. Um para cada deles. Mas os protagonistas encontraram apenas duas na sua jornada. No entanto, uma das cidades douradas era uma cidade comum à noite. Mas que só ficava dourada quando a luz do sol a atingia. O Wano foi conhecido como o país do ouro. Mas nunca vimos ouro por lá. As conexões desse lugar com Xandorá também são inúmeras. E eu estou começando a crer que o amanhecer que o Wano tanto aguarda em sua abertura de fronteiras. Vai literalmente transformar a cidade ou pelo menos partes dela em uma verdadeira cidade de ouro. Quando o sol alcançar essas partes ocultas. O Wano abriga segredos em uma parte do One Piece. Por isso o Roger chegou no tempo errado. E Oden queria viver mais tempo do que tudo. Porque ele sabia que seu país era peça fundamental para Joy Boy e One Piece no tempo certo. Olhem para essa citação de Barba Branca. Onde ele diz ao Den que o seu país ainda está livre. Por enquanto isso significa que Barba Branca sabia que havia algo em Wano que o tornaria um destino de destaque para uma aquisição de algum pirata. Ele quase telegrafou a invasão de Kaido. Então esse conhecimento também foi provavelmente algo que os piratas Rockies como um todo encontraram quando mexeram com os tabus do mundo. E é isso meus amigos. O país de Wano é fundamental para o tesouro One Piece. Assim como Poseidon também é. Algo grandioso está por trás de Wano. E quando suas fronteiras forem realmente abertas. Teremos mais dessa conexão. Eu tenho quase certeza que o país de Wano esconde sim algo a mais. Algo que precisa ser conectado em uma única peça para que o tesouro possa ser usado em sua totalidade. Talvez a outra parte seja o tesouro sagrado da terra de Mary Joyce. Aí sim tudo conectado, tudo fechadinho e o One Piece pode ser usado para unificar o mundo ou trazer a paz. Ou melhor, o amanhecer que todos aguardam. E se você gostou desse vídeo, deixa um likezão para eu saber. Compartilha com seus amigos. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui.